sem dúvida alguma essa é uma das frutas mais consumidas em todo o mundo sendo utilizada nos mais diversos pratos e bebidas entretanto muitas pessoas ainda não conhecem todos os benefícios do limão olá meus amigos como vocês estão sejam muito bem vindos ao nosso canal se você gosta de dicas naturais para cuidar da sua saúde se inscreva no canal clique no sininho para ativar as notificações e receber nossos vídeos todos os dias fizemos uma relação com todos os benefícios do limão e certamente vão fazer toda a diferença para uma vida mais saudável confira o nosso vídeo até o final quais são os benefícios do limão você conhece nós vamos te contar mas antes quero te agradecer por sempre curtir nossos vídeos saiba que você é muito importante pra nós se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários eu vou te responder o limão fortalece o sistema imunológico um dos mais conhecidos benefícios do limão é que ele fortalece o sistema imunológico rico em vitamina c e em antioxidantes ele consiste em um grande aliado das defesas naturais do organismo combatendo os radicais livres e também os vírus e bactérias causadores de infecções por esse motivo o consumo regular desta fruta seja ensalada sucos chás evita problemas tais como gripes resfriados infecções de forma geral complicações infecciosas decorrentes de doenças autoimunes tais como o lúpus eo hiv ajuda a emagrecer outro dos benefícios muito atrativos com relação ao consumo de limão é que ele potencializa o processo de emagrecimento ao promover uma intensa limpeza e desintoxicação do organismo o suco dessa fruta contribui para eliminar o excesso de gordura e açúcar presente na corrente sanguínea fazendo com que o corpo consiga excluir essas substâncias de forma mais rápida trata doenças respiratórias por ser considerado um espectorante natural por excelência o limão atua também em auxílio ao tratamento de doenças respiratórias tais como bronquite e até mesmo pneumonia as substâncias contidas nessa fruta são de grande ajuda para eliminar as secreções retidas nos pulmões e nos brônquios além disso por ser rico em vitamina c o limão fortalece as defesas do organismo e fica muito mais resistente a essas doenças melhora o funcionamento do intestino o suco de limão atua na prevenção de gases intestinais evitando a constipação inchaço abdominal e outros desconfortos relacionados ao mau funcionamento do intestino limpa as artérias o limão atua na eliminação das impurezas do organismo principalmente na eliminação de gordura e desempenha um papel fundamental ao evitar infartos tromboses e avc protege o sistema nervoso por ser rico em vitaminas do complexo b e em substâncias como cobre ferro cálcio e manganês o limão também atua na proteção do sistema nervoso favorecendo as sínteses cerebrais e tonificando o sistema vascular equilibra a temperatura do corpo o suco de limão atua de maneira muito eficaz para ajudar a equilibrar a temperatura do corpo por essa razão é muito utilizado para combater a febre e também recomendado nos dias mais quentes auxilia na digestão o limão também auxilia na digestão estimulando o fígado na produção de enzimas indispensáveis para esse processo e melhorando o desempenho da bilha diminuindo a absorção de gordura pelo organismo exatamente por esse motivo o limão é bastante consumido juntamente com carnes mais gordurosas ameniza a ansiedade com o intestino em equilíbrio a serotonina é produzida em boa quantidade o que consequentemente ajuda a diminuir a ansiedade além disso o limão também possui os minerais como magnésio potássio cálcio e fósforo portanto esta combinação é perfeita para acalmar os nervos melhora a aparência da pele devido à grande quantidade de antioxidantes o limão ajuda na produção de colágeno além de combater os radicais livres é recomendada a ingestão diária de um copo de água com limão para manter uma pele mais viciosa quais as melhores maneiras de consumir limão para potencializar os benefícios do limão nada melhor que consumir essa fruta combinada com sucos saladas ou chás no sucos e chás o ideal é priorizar o uso do mel e não do açúcar já com relação ao consumo do limão em saladas uma combinação perfeita é misturá lo com azeite extra virgem e cuidar na quantidade de sal evitando o excesso de sódio no organismo para auxiliar na digestão é recomendado o chá de limão apenas com água sendo utilizado o suco de um limão para cada xícara de chá de água quente embora essa fruta seja também muito utilizada no preparo de mousses bolos coquetéis sobremesas para usufruir de todos os benefícios do limão ele deve ser ingerido o mais próximo possível do seu estado puro gostou do vídeo de hoje deixe um emoji de um limão nos comentários que eu vou passar para te dizer um oi interagir com você se você é novo aqui no canal quero te dar as boas vindas deixe nos comentários também o nome da cidade onde você mora para que eu possa te cumprimentar e te conhecer aproveite para compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam os benefícios do limão nos encontramos no próximo vídeo tchau tchau